O criminoso foi registrado pelas câmeras de segurança da clínica. Veja que ele usa uma camisa social, boné e age rápido, pegando tudo da recepção. Ele pega primeiro os notebooks e os teclados, vai para o outro canto da sala e pega os celulares com os carregadores. Não satisfeito com o que já pegou, ele revira várias gavetas atrás de dinheiro ou outros produtos que possa levar. Essa senhora, de 44 anos, é funcionária da clínica e por trabalhar na organização e na limpeza do espaço, é sempre a primeira a chegar. Foi ela que reparou que o local tinha sido arrombado na madrugada desta sexta-feira. Eu cheguei aqui, era umas 6h10, aí quando eu abri a clínica, estava tudo tranquilo até onde eu abri. Quando eu fui para a cozinha, já estavam as coisas todas reviradas, os papéis, lençóis, tudo no chão. Aí então eu liguei para, tirei foto e mandei para a coordenadora, para ela ver se alguém tinha entrado. Na hora eu fiquei com medo, na hora eu fiquei com medo e não abri mais nada. Ao chegar na clínica, a coordenadora encontrou o local desse jeito, completamente revirado. Quando eu cheguei aqui, estava tudo bagunçado, estava a sala onde ele pulou pela janela, estava tudo revirado, então assim, gavetas bagunçadas. O prejuízo foi grande. O criminoso levou três notebooks, três celulares, carregadores e cerca de dois mil reais em dinheiro. Ah, ele também chegou a pegar a televisão, mas não conseguiu levar e deixou o aparelho no corredor. Contando com aparelhos e com médias do dinheiro, dá em torno de 15 mil, assim, entendeu? Isso em menos de uma hora, né? Porque eu acho que ele levou nem uma hora para poder levar tudo que tinha aqui. Gente, vocês viram aí nas imagens que o suspeito fez a limpa na recepção. Mas como será que ele entrou nessa clínica? Eu conversei com os funcionários e eles explicaram o seguinte. Eles me trouxeram, na verdade, aqui para essa sala para me mostrar, gente, como que o suspeito entrou. As câmeras não registraram, mas eles conseguiram perceber por quê. Essa janela aqui estava aberta e, como vocês podem ver, ela está quebrada. Não vou abrir aqui para não identificar o espaço, mas nós estamos no segundo andar. Ou seja, esse criminoso precisou escalar. Ele deu um jeito de subir e chegar aqui no segundo andar. Aqui nessa sala, gente, ele revirou tudo, abriu aqui também esse armário, mexeu em tudo. Quando o pessoal chegou, estava tudo revirado. E aí, para sair aqui dessa sala, ele precisou arrombar essa porta, porque essa porta estava fechada. Olha só, o Filipe está aí mostrando para vocês, a porta está completamente quebrada. Mais um prejuízo para o dono aqui dessa clínica. Mas olha só, gente, a lambança que esse criminoso deixou aqui nessa sala. Está tudo sujo. Após o arrombamento, a vítima pensa em investir mais na segurança. Nós vamos ter que estar com um sistema de segurança humano, de pessoas aqui tomando conta, para estar tomando conta do nosso espaço, com mais segurança para isso que não vai acontecer. A gente tem vivido tempos sobre isso aqui em Campo Grande, porque a facilidade, a segurança está bem escasso mesmo. E o desabafo dessa trabalhadora é o mesmo de muitas outras pessoas que trabalham na Grande Campo Grande. Todos reclamam da insegurança. No último final de semana, por exemplo, uma funerária foi arrombada. Tudo foi registrado pelas câmeras. A criminosa entrou por uma báscula. Veja que ela mexe em tudo e enche uma sacola com vários produtos. Na sequência, ela foge. A dona do local ficou muito assustada e também reclamou da falta de policiamento. Está de choque, a outra não conseguiu fazer nada. Como é que o trabalho agora? Está assustada? Bastante. As autoridades precisam fazer algo, né? A gente vê, de vez em quando, polícia. Mas eu acho que tinha que ter mais, porque aqui é bem deserto. Aqui é de domingo. No final de setembro, um salão foi furtado também em Campo Grande. A empresária chegou para trabalhar e teve a triste surpresa. Estava tudo revirado. Chegamos, a porta estava aberta. E aí tinha sumido várias coisas. Secador, prancha. O que deu para a pessoa levar, que era pequena e de valor, levou. No caso desta sexta-feira, a coordenadora da clínica faz uma alerta. Segundo ela, de noite e nos finais de semana, a região fica vazia. E se não tiver policiamento, os bandidos continuarão agindo. Olha, eu acho que o sistema de segurança, não sei, tipo de rede de patrulha, da polícia, teria que rodar aqui mais. Porque, assim, durante o dia mesmo a gente não vê. Não tem, não tem, eu não vejo segurança aqui máxima em Campo Grande. Então, a noite fica abandonada. Então, muitas vezes eu acompanho da câmera aqui, de noite, no final de semana, a rua é morta. Ela só fica os comércios e as pessoas no seu descanso no final de semana e a rua sozinha.